Valeu parceiro, valeu pela força, demora Vamos começar na continuação Solta o tamborzão É, aqui da Palmeira eu tenho um privilégio meu irmão Eu vejo o Cristo Redentor, tá ligado? É, aqui da Palmeira vejo o Cristo Redentor Ô bonidade linda que Jesus abençoou Vai ser lazer, pode quebrar por a paz Quero ouvir nosso bonde, tá demais A humildade, muita fé no coração E a poesa é o voto dos irmãos Tranquilidade, escuta que eu vou dizer A Palmeira é perceber Viei lá embaixo e dei um copo da moral Falei com meus amigos, a estrada geral Falei com os meus guerreiros da Carolina Perdeira, pego da saudade e ninguém tá de bobeira Sou um bruto pra caralho e sou assim com qualquer um Talvez posso esquecer dos meus mandos da rua É nessa rua que mora meus parentes Pode que são tudo chapa quente Pode que são tudo chapa quente O irmão, xoxota e inferninho com vários oitão O irmão, xoxota e inferninho com os irmãos 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 Desde pequenininho com os irmãos, xoxota e inferninho com os irmãos O irmão, xoxota e inferninho com os irmãos O irmão, xoxota e inferninho com os irmãos